Os parques de estacionamento em Dili não estão a funcionar devido à falta de cupom. Os lugares de estacionamento na capital não estão a funcionar durante dois meses por causa da falta de cupom. Relativamente ao assunto, a presidente da Autoridade Municipal de Dili, Guilhermina Saldanha, disse não ter competência de responder à questão, mas a responsabilidade é do Ministério das Finanças. A presidente espera que o Ministério em Causa possa produzir em breve cupom, garantindo assim o funcionamento dos parques de estacionamento em Dili. Questionar sobre os vendedores do mercado de TBS que ocupam os lugares de estacionamento para vender os produtos, Guilhermina Saldanha promete mudar em breve os negociantes para os lugares próprios. A Herda Tele tenta confirmar o assunto junto do chefe da Divisão de Imposto do Ministério das Finanças, mas sem sucesso. Quilhem de Imposto do Ministério das Finanças A Cartola ou a oats希望 de stoprou Eh째 Contra scor 60 см,